Boa tarde, seja bem-vindo ao TV O Jornal Primeira Edição. Hoje é quinta-feira, 22 de julho de 2021. Confira os principais destaques do dia na cidade e região. Polícia Militar prende três pessoas com armas e drogas na Vila América. Botuporanga supera a marca de 80.700 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Saeve da início a mais uma etapa de serviços para desastreamento da represa municipal. O quadro Teleemprego de hoje apresenta para você várias oportunidades de vagas de trabalho. E no mais verde, a beleza da florada do IP Rosa, que enche os olhos dos moradores de vários cantos da cidade. Isso e muito mais agora no TV O Jornal Primeira Edição. Começamos a edição de hoje com uma notícia de uma ação da Polícia Militar que prendeu três pessoas durante a noite de ontem no bairro Vila América. Os policiais militares abordaram dois homens e uma mulher em atitude suspeita. Com eles foram localizados uma pistola 9mm da marca Taurus e um revólver calibre .357, além de várias munições. Um dos homens também portava quatro pedras brutas de crack que renderiam dezenas de porções ao tráfico. Todos os indivíduos foram conduzidos ao plantão policial, onde foram autuados por tráfico e porte irregular de arma de fogo. E a vacinação contra a covid-19 avança. Botuporanga aplicou mais de 80 mil e 700 doses do imunizante. Segundo a Secretaria da Saúde, com antecipação do calendário de vacinação da campanha contra o novo coronavírus, o município alcançou a marca de mais de 59 mil pessoas vacinadas com ao menos a primeira dose desse imunizante contra a covid. Sobre isso, Yasmin Gutierrez fala com a gente e traz informações sobre essa boa notícia. Boa tarde, Yasmin. Oi, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, de acordo com o vacinômetro do site VacinaJá, um total de 62,1% da população imunizada, enquanto que o estado de São Paulo já aplicou 51,54%. E a média nacional é de 43,01%. Com relação à segunda dose ou dose única, que é o caso da Janssen, o município já imunizou 22,84% da população. A expectativa do governo estadual é que até o dia 20 de agosto, toda a população adulta já esteja vacinada contra a covid, com ao menos uma dose em todo o estado de São Paulo. Seguindo o calendário estadual de vacinação, nesta semana, todas as pessoas entre 30 e 34 anos já vão receber a dose do imunizante. Os postos de vacinação, Luciano, também estão aplicando a segunda dose do público que já está no período de recebê-la. Importante a gente relembrar aqui que precisa se atentar aos documentos que são necessários para cada grupo. Além do comprovante de residência, RGCPF e cartão SUS. E quem quiser também colaborar, a gente sempre reforça aqui, com a campanha Vacina contra a Fome, pode levar na hora de receber a vacina uma caixinha de leite para contribuir aí com as famílias que mais precisam nesse momento. Luciano, eu volto com você. Talquei Yasmin, obrigado pelas informações e lembrando que a vacinação em Votuporanga ocorre de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às três da tarde, em cinco postos volantes. Associação Tia Alcoólica, na Rua Padres Idoro Paranhos, 1999, no bairro Chacra das Paineiras. Também o polo da UAB, na Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU. Centro de Convivência do Idoso, na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no bairro Vila Paz. A Capela Santos Pedito, na Rua Nicolau Pinhatari, 2971, cruzamento com a Avenida Pedro Madri Sanches, no Colinas. E no Salão Social do Açari, na Avenida João Gonçalves Leite, número 5394, no bairro Jardim Alvorado. E comentamos durante a semana sobre os atentimentos oferecidos pela administração municipal, no Ambulatório para Pacientes Pós-Covid. Tudo é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que a gente mostra agora na reportagem. O Ambulatório Pós-Covid, criado pela Prefeitura de Votuporanga, funciona no consultório municipal Dr. Jonas Pires Correia, no bairro Pozo Bom. O núcleo de atendimento está completando dois meses de funcionamento. O objetivo é dar suporte para quem teve as formas graves e moderadas da doença. O procedimento é feito após o paciente ter alta de uma das unidades que atendem a Covid-19. Aqui no consultório, a pessoa passa por uma avaliação médica e é encaminhada para ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar. De acordo com Karen Silva, responsável pelo departamento assistencial da Secretaria Municipal de Saúde, Os pacientes recebem atendimento multidisciplinar. O médico avalia todo esse paciente, o estado dele geral após a internação, e ele vai direcionar para a equipe multidisciplinar que tiver necessidade de paciente, ou a fisioterapia para fazer a parte respiratória, ou o educador físico para tentar ganhar uma massa muscular, dependendo do paciente que tiver muito fragilizado ainda, continua com a físio. Nós também temos a parte de avaliação nutricional, por conta dessa perda da massa muscular. Temos toda a parte de avaliação de fono, assistência social para ver a parte previdenciária, porque a maioria das internações hoje foram de pacientes adultos. Então a gente faz toda essa avaliação junto com a equipe multidisciplinar. Ana Lúcia teve Covid-19 há pouco mais de um mês. Ela foi uma das pacientes que passaram pelo ambulatório para avaliação médica. Tem que passar no retorno para ver como é que está, mas graças a Deus está tudo bem. Eu acho muito importante, precisa, porque é um caso muito sério, Então eu acho que é importante. Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, no próximo mês, deverá ser contratado um novo profissional para ajudar no trabalho de recuperação dos pacientes. A ideia é a gente estar puxando essa agenda dos pacientes, então vai vir mais um profissional para dar um suporte no atendimento da clínica médica. E isso aí vai até agilizar o trabalho de vocês? Sim, para a gente manter atualizados os dias de consulta. E mudando de assunto, a Saia Ambiental concluiu, na última semana, o primeiro procedimento técnico para dar início ao processo de desastoreamento da represa municipal, prefeito Luiz Dearo. O objetivo final dessa ação é remover sedimentos acumulados no fundo da represa para melhor aproveitamento da área e, consequentemente, o aumento da capacidade de armazenamento de água potável, que depois será distribuída à população. Sobre isso, Stephanie Barbará participa do TV Jornal Primeira Edição com as informações. Stephanie, boa tarde. Olá, Jaciano. Boa tarde para você e para todos que acompanham a nossa programação. Desde a inauguração, na década de 70, a represa vem sofrendo com o acúmulo de resíduos e sedimentos. Por meio de um levantamento batimétrico, foi possível visualizar a real profundidade da represa. Diante da operação, verificou-se que o volume atual aproximado do reservatório é de 332,5 mil metros cúbicos. O engenheiro da Saia Ambiental, responsável pelo Departamento de Engenharia da Autarquia, o Gabriel Alves Dias, ele explicou ainda que o processo de desassoreamento é indispensável para que a represa retome a sua grande capacidade de armazenamento de água potável. Uma empresa contratada pela autarquia foi responsável por essa operação, a operação, como eu disse, de batimetria. O processo é capaz de fornecer informações detalhadas sobre a quantidade de água disponível no reservatório, com a intenção de restabelecer o volume de sedimentos a ser retirados. Inicialmente, imagens aéreas e aquáticas foram captadas com uso de drones e de um sonar, além do uso de barcos e outros instrumentos importantes que contemplaram o começo dessa operação. Então, por enquanto, o estudo foi concluído e em breve as obras de essa questão do desassoreamento devem iniciar aqui em Votuporanga. Jacena, eu volto com você. Obrigado, Stephanie, pela sua participação e atenção moradores de Simonsen. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança conseguiu, por um período experimental de 15 dias, junto à empresa responsável, o retorno do transporte rodoviário circular no distrito, aliás, do distrito para o terminal do centro de Votuporanga. O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcos Moreno, conversou com a nossa equipe e explicou um pouco mais sobre essa iniciativa. Esses horários já existiam, de Votuporanga a Simonsen e vice-versa. Acontece que, devido à pandemia, esses horários haviam sido diminuídos, porque o próprio movimento da circular caiu muito e estava inviável mantendo essas linhas e esses horários. Agora, como a nossa pandemia, graças a Deus, tem diminuído bastante os casos, as nossas normalidades estão voltando. Então, a gente já fez essa sugestão para a Itamaraty, que reativou, em fase experimental, esse horário de ida para a Simonsen das 14 horas. Então, agora, por um período de 15 dias que está em fase experimental, a Itamaraty vai fazer esse percurso até a Simonsen em três horários. Às 6h30 da manhã, às 14h e às 17h30. E, aos sábados, prevalece, então, às 6h30 da manhã e às 13h30. Sempre é bom lembrar à população e aos usuários do transporte coletivo que façam uso de todos os protocolos de higienização, máscaras, álcool em gel, distanciamento. Isso é muito bom e é necessário ainda que a gente se cuide. Tá certo, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você acompanha oportunidades de trabalho no quadro Teleemprego. Vamos mostrar também, no quadro Mais Verde, com Júlia Domênices, a beleza dos IPs que têm encantado os moradores com a sua florada e a paixão dos otoporanguenses pelo ferromodelismo. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal primeira edição está de volta e toda quinta-feira levamos até você oportunidades de trabalho no quadro Teleemprego. Então, na tela, em Votoporanga, vaga para auxiliar de suporte de sistema. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 3422-7772-TDD17. A Associação Comercial de Votoporanga também encaminha para o mercado de trabalho e há vagas para vendedor ou vendedora, vendedor ou vendedora de publicidade, estoquista, analista contábil, estagiário de mídias sociais, estagiário de direito, entregador, padeiro, duas vagas para caixa, açougueiro, duas vagas para atendente, mecânico de manutenção, óptico e administrativo. Deve enviar currículos para emprego.acvnet.com.br Santa Casa contrata enfermeiros, auxiliar ou técnico de enfermagem, enfermeiro de educação permanente, estagiário de enfermagem, que devem enviar currículos interessados para o e-mail trabalheconosco.com.br Há vagas também na Unifev. A Unifev oferece vaga para docente no curso de direito, que da instituição e interessados devem conferir o edital no site unifev.edu.br.editais E o colégio Unifev contrata psicólogo também no site unifev.edu.br.editais todas as informações sobre esse processo seletivo. E atenção você que é universitário, curso uma graduação na Unifev, você pode tentar uma vaga de estágio por meio da empresa júnior, a e-júnifev, mande seu currículo para atendimento, arroba e-júnifev.com.br. E ainda aberta as vagas para transferências para o curso de medicina da Unifev, são duas vagas para o terceiro período, uma para o quinto período e uma para o sétimo período, informações em unifev.edu.br.editais. Também capacitação, oportunidade de formação profissional, 16 vagas para capacitação técnica de mecânica de automóveis, telefone de contato é o 17-3405-9460, esse curso promovido pela Prefeitura, Senai e Sebrae São Paulo. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Votoporanga, oferece quatro vagas para costureiras em máquinas industriais, marceneiro, uma vaga, torneiro mecânico, mecânico de automóveis, mecânico de motores a diesel, duas vagas para montador de móveis, três vagas para tapeceiro e uma vaga para representante comercial. Interessados devem comparecer pessoalmente no centro do empreendedor, localizado na rua Barão do Rio Branco, número 4497. Essas são as oportunidades, são as vagas disponíveis no quadro Teleemprego. Então, boa sorte para você que está à procura de um trabalho. Espero que tenha ajudado com as informações. E toda quinta-feira você acompanha no TV O Jornal, o quadro mais verde, e essa época do ano revela um cenário muito aguardado por quem gosta de flores e também das belezas da natureza, que é a florada do IP Rosa, que tem chamado a atenção em vários pontos da cidade e criado verdadeiros cartões postais. Acompanhe a reportagem de Júlia Domênices e Carlos Nunes. Basta andar pela cidade para se deparar com essa bela paisagem. Com a queda da umidade relativa do ar, as copas rosas chamam a atenção pela beleza. Em outros períodos, as cores vibrantes dos IPs, amarelo, roxo e branco, chamam a atenção de todos. Chama bastante a atenção. É uma árvore muito bonita. Eu gosto muito, acho até bonito, porque eu sei que tem outras variedades de IP, mas é uma bela árvore. Ah, é uma sensação maravilhosa, né? Tipo, aqui nesse ar livre, muito bom. É bonito de ver? Sim, coisa mais linda. Bonita, natureza, né? Entendeu? Hoje, como está explorando tudo a natureza, quando vê uma árvore dessa daí, a gente admira muito. É muito bonito, né? A gente vê, por exemplo, essa aqui já está acabando, mas aquela ali está carregada, lá em cima. Muda bastante, né? Fica legal de trabalhar, né? A florada do IP costuma durar, em média, uma semana e varia de acordo com a quantidade de água na atmosfera. O IP, árvore símbolo do cerrado, é considerado também como a flor do Brasil. E não é para menos. Onde caem as flores, formam um tapete deslumbrante. A árvore pode chegar a uma altura média de 10 a 20 metros. Seu tronco tem de 40 a 80 centímetros de diâmetro e é revestido por casca áspera e dura. É uma das espécies mais populares no paisagismo brasileiro. Por sua beleza, quando está em floração, é muito utilizada na arborização de ruas e avenidas, além de projetos de reflorestamento. Com tanta beleza de encher os olhos, o mínimo que podemos fazer é apreciar e registrar todos os detalhes deste espetáculo da natureza. E aí, legal, muito bonito mesmo. E aí, vamos saber agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Segundo o portal Climatempo, o frio começa a perder cada vez mais força na região sudeste do Brasil e os próximos dias serão marcados por predomínio do sol, tempo seco e temperaturas gradativamente mais elevadas em várias áreas. Hoje, teremos sol o dia todo, sem nuvens no céu. Na região, as temperaturas, começando por Ponte Gestal, a máxima é de 29 graus e a mínima de 15 graus com umidade do ar em 37%. Castão Vidigal, hoje, com a temperatura máxima de 30 graus e a mínima 16 com umidade em 31%. Já em Fernandópolis, a máxima chega a 30 graus e a mínima 14 graus com umidade em 32%. Já volto por Anga, apresenta hoje termômetros na faixa de 30 graus, a temperatura máxima, e 14 a mínima. E, no momento, a temperatura é de 28 graus, também com sensação térmica de 28 graus. A temperatura máxima de 30 graus será entre 2 e 4 horas da tarde. Hoje, a umidade relativa do ar, na casa, de 33% nascer do sol, foi às 6h55 da manhã e o pôr do sol em torno das 5h58 da tarde. E muita gente tem como passatempo colecionar objetos e produtos. E são várias as possibilidades. E aqui em Votuporanga, o hobby que faz parte da vida de adultos e crianças é o ferromodelismo, que é praticado por quem é apaixonado por trens. Acompanhe os detalhes na reportagem. A paixão por trens faz parte da vida de muitas crianças, jovens e até adultos. Ver uma composição passar ao som da buzina, que funciona como uma sinfonia aos ouvidos dos apaixonados por esse tipo de transporte, traz uma sensação incomparável. Para levar essa emoção para dentro de casa, muitos se tornam ferromodelistas. Silvio Bombonato é um apaixonado por trens desde criança. Hoje, ele é um dos principais adeptos do ferromodelismo em Votuporanga, que é a arte de colecionar miniaturas de trens. Aos 41 anos, ele conta como as réplicas entraram na sua vida e ficaram até hoje. Os detalhes são tão perfeitos que dá até para imaginar uma viagem por esse mundo mágico. A paixão pela ferrovia já começou, porque eu morava perto da ferrovia em Jundiaí. Então, o meu passatempo era justamente isso. Era ver os trens, o movimento de trem, passageiro descendo, passageiro subindo. Isso foi com a ajuda da esposa Eliana e do filho Igor, que o Silvio montou essa ferrovia aqui na sua casa. Além das locomotivas, dos vagões, ele também criou uma minicidade, com muitos prédios e até um cemitério. Tudo foi pensado milimetricamente, para tornar realidade o sonho daquele garoto que era apaixonado por trens. Apesar de não ter espaço para colocar toda a coleção em movimento, que hoje chega a 70 locomotivas e 300 vagões, Silvio fala com orgulho da sua ferrovia. Para aumentar a capacidade da linha e inovar, ele até construiu um novo cômodo na casa, com direito a uma réplica da ponte rodoferroviária da divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Silvio não esconde o brilho nos olhos ao falar da paixão pelas ferrovias. Eu sento na minha mesinha lá no fundo, na minha oficina, você esquece do mundo. Às vezes você pensa que é uma hora, vai lá olhar o relógio, já é quatro, cinco horas a mais do que você está pensando. Realmente o ferromodelismo, como o hobby, acho que alguns outros hobbies também, mas é uma coisa assim para desestressar a pessoa, é excelente. A Dilson também admira as ferrovias desde a infância. Gosto que herdou do avô, que era ferroviário, e sempre levava o neto para ver as composições. Desde 2016, tornou-se um ferromodelista. Assim como o Silvio, ele também montou sua maquete e passa as horas envolvido com cada detalhe. A gente também corre o trecho aqui da região, né? A gente tem um canal na internet, no YouTube, a gente faz vídeos para a internet. E também a gente colhe material, né? Às vezes colhe uma foto ou outra, acha legal e reproduz em miniatura. Além de ser uma forma de lazer, a Dilson diz que o ferromodelismo ajuda como a ter mares, como o estresse, por exemplo. Se você está com a cabeça quente, às vezes estressado, ele te ajuda a desestressar. Porque você passa horas e horas fazendo uma coisa que você gosta. É o segredo da vida, é esse, né? Você quer desestressar, tudo faz o que você gosta. É muito legal a reportagem, então. Sabe que em Votoporanga tem pessoas aí com esse hobby, com esse tipo de coleção. E com a reportagem encerramos o TV O Jornal de hoje, dessa quinta-feira. E você acompanha mais notícias da cidade e da nossa região, às oito e meia da noite, na segunda edição do TV O Jornal. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. E aí 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 E aí